...mesa desse ciclo que está acontecendo, organizado pela Fundação T.C. Abramo, mais uma mesa de 522, organizado pela 522, T.C. Abramo, multa e independência. Está dando um eco aí, vou pedir para as nossas convidadas que ligarem o microfone. Pronto, só abri na hora que for falar, aqui com duas convidadas super especiais nessa mesa, que será a participação das mulheres nas lutas pela independência e a construção da nação. Um tema muito forte que a gente vem dialogando, ainda mais nesse tempo de tanto enfrentamento, de destruição do nosso país, é importante conhecer da nossa história, conhecer desse caminhar, para saber tudo aquilo que a gente ainda pode tratar de mudanças. Aqui nós teremos duas convidadas hoje, que vão falar para vocês, mas eu quero começar chamando a nossa querida Eleonora, depois eu apresento ela direitinho, para ela fazer um tributo aqui em memória a uma companheira que recentemente nós perdemos. Eleonora, é com você. Muito obrigada, Anne. Bom dia a todas e todos os telespectadores, a querida Heloísa. Eu quero aqui, com o coração bem apertado, bem dilacerado, fazer um tributo em memória da nossa querida amiga, companheira, militante, feminista, Margarida Barreto. Margarida Barreto lutou bravamente contra um câncer durante um ano e veio a falecer anteontem e enterramos ontem. Margarida é uma mulher que trabalhava para as centrais sindicais, ela era militante do NAP, psicóloga social, médica, gineco-obstetra e a maior especialista na área de saúde no trabalho, no tema assédio moral. Ela foi a primeira mulher, a primeira pesquisadora entre homens e mulheres no Brasil e na América Latina, que construiu o tema, o conceito de assédio moral no trabalho como uma humilhação e opressão. Margarida deixou um legado enorme, visto ontem pelo velório dela, só sindicalista, homens e mulheres, trabalhadores da central sindical, da CUT, dos sindicatos químicos, onde ela era assessora, e ela levava todos os trabalhadores sindicatos para todos os congressos nacionais e internacionais que ela ia. Então, ela deixou um legado para as mulheres, para os homens, para a democracia, para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, e, sobretudo, um legado enorme para que nós, mulheres trabalhadoras e homens trabalhadores, não nos submetamos, não nos humilhemos mais e dizemos basta a violência, a violência do assédio moral nos vários ramos do trabalho. Então, toda a nossa memória, toda a nossa gratidão e todo o nosso respeito à vida extremamente generosa, extremamente solidária da querida Margarida Barreto, que já está nos fazendo o mito a falta. Muito obrigada. Margarida Presente. Agora, a nossa convidada aqui, a Eleonora fala daqui a pouquinho, Heloísa Stalin, professora de História da UFMG, coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória, e publicou várias obras. Heloísa Stalin, professora de História da UFMG. Olha, eu vou pedir licença, Ana, eu vou pedir licença a você, eu não tenho a menor condição de fazer uma apresentação nessas circunstâncias, sem parar, eu não estou entendendo nada do que está sendo dito. Eu não tenho a menor condição de fazer uma apresentação nessas circunstâncias. Desliga seu microfone, e aí eu vou desligar o meu e a Eleonora, e aí fala só você. Mas tem um delay muito grande entre o que você fala e quando ele começa o eco? Problemas técnicos aqui, mas vai dar certo. Acho que quando desligar o microfone, ela consegue falar, sim. A gente estava falando há pouco e estava dando tudo certo. Estava tudo combinado aqui. Olha, eu desliguei o microfone, não continua o eco acontecendo, eu não consigo entender nada que vocês estão fazendo. Está péssimo mesmo, o eco está terrível. E a gente testou há pouco, né? E não conseguimos... Vamos ver se a gente consegue, então, arrumar aí. Eu achei que era só por conta dos microfones que estavam abertos. Não tem problema, é assim mesmo, a gente vai resolvendo. Tem tempo para resolver aqui. E assim que a gente conseguir organizar direitinho o microfone da Heloísa, eu continuo aqui a apresentação dela. Mas o meu também está com eco. Está com eco também, o seu? Ah, então... E a gente estava falando há pouco, estava tudo certo, né? Mas o teu eu consigo ouvir bem, Eleonora. Você consegue ouvir bem daí? Consigo, consigo. Tá. Então vamos aguardar uns minutinhos aí para ver se a gente arruma lá o computador. Você não quer começar, Eleonora, então? Vamos ver se a Heloísa resolve, né? Tá. Se ela sai e entra? É, ela saiu agora e vai voltar. Vamos ver se ela... Porque a gente já está na transmissão, então... Acontece. Vamos ver agora. Desculpa aí a todos e todas. É, desculpa aí todo mundo. Eu acho que vai dar certo, que ela é muito importante aqui. Eu vou até falar, tem várias obras publicadas aqui. Uma Pátria para Todos. Ser Republicano no Brasil Colônia. A História de uma Tradição Esquecida. Ela é coautora do livro Brasil, uma biografia. Tem várias publicações. Então é muito importante que ela participe desse... Vai dar certo. Que ela participe desse momento aqui conosco. Em que a gente vai falar um pouco da participação das mulheres na luta pela independência. E a construção da nação num momento tão difícil. Também da nossa história, onde está sendo destruído absolutamente tudo. Tudo aquilo, pouco que foi conquistado. Nessa recém-democracia, tem sido destruído. Isso não tem como não fazer referência à história de um país que não é contada da forma correta, né, Leonora? De dizerem que o país foi descoberto quando, na verdade, ele não foi. E esse país já existia. Os povos indígenas, os povos originários aqui. Toda vez que eu penso sobre isso, eu tenho essa reflexão. De que o país, ele foi... Não foi descoberto. Aqui sempre existiram povos indígenas, os povos originários aqui foram... Destruído praticamente várias etnias, vários povos inteiros. E ainda vem acontecendo isso. Seja pelo... Seja pelo... Pela luta para manter a cultura, para manter a ancestralidade, pela questão do desenvolvimento. O ataque às florestas. A gente está aguardando aqui, pessoal, um pouco, para ver se consegue resolver o microfone, tá bom? Da nossa professora de história, Heloísa, ver se ela consegue entrar. Tomara que ela entra. Tomara, senão nós vamos ter que adiar essa live. É, adiar, porque só comigo não dá certo. É, e olha que deu tudo certo, né? Fica sem sentido eu começar antes. Eu sei, vamos... É importante começar por ela. Edu, eu sei que ela é professora e a gente... De história, eu sou de outra área. Ela é professora de história, ela é que estuda... Tem várias publicações, como eu acabei de falar. Eu também sei, nós temos que esperar, não sei, aqui agora. Não, porque eu, embora seja socióloga e esteja na área de saúde coletiva, eu sou uma estudiosa da história das mulheres. João, só se a gente parar a programação e começar de novo, assim, não tem muito o que fazer. Então, adiar, se ela não... Porque não tem muito o que fazer, precisa dela. Falando com o pessoal aqui da técnica para me ajudar e o que faz agora. Se eu começar com a programação, deixa eu interroberando tudo primeiro, mas eu estou a summer. Legenda Adriana Zanotto 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 E desse ciclo revolucionário vai emergir um projeto de independência que é integralmente elaborado e concebido em províncias cuja população, cuja sociedade, cujas elites que iria autonomia tanto para escapar do controle do controle do Rio de Janeiro quanto do controle de Lisboa. O ciclo revolucionário, o ciclo revolucionário, o ciclo revolucionário, que vai chegar até a Paraíba, que vai chegar até a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. No dia 3 de maio foi o tempo foi o dia 3 de maio foi o tempo 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 em vez do C intacto foi o tempo no tempo foi o tempo foi o tempo a partir do ano do curso de maio do Cimaraz... à Câmara Municipal do Ceará, do Crato, desculpa. A República do Crato, então, é instalada, as autoridades são depostas e novos representantes são nomeados e começam a legislar. Eles vão abolir impostos, vão confiscar armas e propriedade dos portugueses. Na frente dessa multidão que marchou e depôs as autoridades, e entre as grandes lideranças da Revolução de 1817 no Crato, tem uma mulher. Ela se chama Bárbara de Alencar, tem 57 anos e é viúva. Ela administrava a fazenda e os negócios da família. A fazenda, ela transformou a fazenda em sede de reuniões de revolucionários cearenses e, em 1817, a Bárbara aderiu de vez ao projeto alternativo da independência do Brasil, encabeçado por Pernambuco. Ela vai semear adesões à revolta e coloca em circulação uma série de panfletos. Mas ela faz mais. A Bárbara decide assumir protagonismo e agir politicamente em público. E é bom lembrar, o público é o espaço por excelência da política. E esse é um espaço rigorosamente proibido para uma mulher. Até hoje é difícil as mulheres agirem na cena pública. As tropas legalistas que vão invadir o Crato oito dias depois, elas vão se deparar, então, com um problema inédito. Seja no Brasil ou na Europa, as mulheres atuavam, mas confinadas em casa. Se fosse necessário uma mulher arriscar para fora da esfera doméstica, ela podia ganhar a vida com o próprio trabalho, ela podia sustentar os maridos, ela podia manter salões ilustrados, mas ela não podia reivindicar a voz pública, visibilidade e participação na política. E isso é terminantemente proibido para a mulher no século XIX. Aí o que acontece? E por que isso acontece? Porque a mulher politizada é uma mulher que se intromete em assuntos que, diriam, não lhe diz respeito. Independente da agenda que essa mulher for carregar, ela é alvo de uma modalidade muito bem definida de controle e de repressão. Os vestígios da sua presença política são desfeitos e com isso desaparece a possibilidade de que a sua participação seja reconhecida pelas pessoas. A mulher é, no máximo, uma sombra na história, principalmente nos momentos em que ela emerge na cena pública. Ela tem que estar fora do acontecimento político. E o problema das autoridades portuguesas diante da Bárbara Alencar é exatamente esse. Não tem mais como apagar a presença dela na cena pública. Ela está no meio da rua. Vejam, ela não se conformou em atuar no ambiente doméstico. Ela não se deixou confinar no silêncio. Ela não é uma sombra. Ela é o centro do acontecimento. Ela dá forma às suas aspirações de voz na rua, na cena pública, no lugar onde se enrola a ação política. Então, a Bárbara se posiciona na frente da multidão, ocupa a Câmara Municipal e convoca as pessoas a aderirem a um projeto de Brasil. Ela propõe romper com o centralismo da corte portuguesa, instalada no Rio de Janeiro. Ela defende a garantia do princípio do autogoverno provincial e propõe e defende a elaboração de uma constituição republicana para o Brasil. Ela apresenta um programa político de governo na forma de uma república de vocação federalista. Não tem jeito. É impossível eliminar os vestígios da presença política dessa mulher e recolher a Bárbara Alencar à obscuridade. Então, pela primeira vez, uma mulher vai ser presa no Brasil exclusivamente por conta da sua atuação política. Ela vai ser acorrentada na cela de um cavalo e ela vai ser exposta em todas as vilas e povoados entre a cidade do Crato e a cidade de Fortaleza. As autoridades portuguesas vão tentar atribuir à Bárbara a imagem de uma mulher culpada, uma mulher repulsiva e uma mulher culpada. Ela é, salvo engano, a primeira presa política da história do Brasil. E na prisão em Fortaleza, eles vão manter a Bárbara incomunicável numa cela. Os bens são todos confiscados pela coroa portuguesa. Em fevereiro de 1818, ela é novamente acorrentada e transferida para a prisão em Salvador. Ela só consegue a liberdade em 1820. Ela volta para o Crato livre, ela volta para o Crato e não tem a menor dúvida. Em 1824, ela está de novo completamente envolvida com política e revolução. Dessa vez, a voz pública de Bárbara de Alencar vai ser ouvida na Confederação do Equador. A revolução que também começou no Recife, reimplantou a República no Brasil e contou com a adesão do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Paraíba. É a Confederação do Equador encerra o ciclo revolucionário da independência do Brasil. Então, vejam, os anos da nossa independência, eles são anos de crise e de muita efervescência política. Numa conjuntura como essa, em que o futuro está em construção, mas o salto ia ser no escuro, vai acontecer um grande debate público no Brasil, carregado de polêmica que vai se espalhar por todas as províncias. E, talvez pela primeira vez na nossa história, as pessoas vão experimentar a experiência de parar para pensar e procurar entender e interpretar a realidade à força de argumentos e de evidências. Elas podiam até não saber disso, mas elas estavam fazendo a experiência de viver numa comunidade política. E, ainda que as pessoas não participassem do governo, as pessoas comuns, elas passam a conversar umas com as outras e estão dispostas à participação política. Elas querem expor o seu ponto de vista, julgar o que elas estavam escutando na rua e emitir a opinião, e acrescentar argumentos ao debate. Então, você tem aí uma novidade tanto. No processo da independência do Brasil, forma-se um grande debate público nas ruas, que atrai um público interessado de todas as camadas da sociedade, e para dar forma e consistência a esse mundo de discurso, expressão e palavra, as pessoas vão fazer uso de um meio de escrita barata, muito fácil de circular, e de feitura acessível a qualquer pessoa. que são os panfletos da independência. O sujeito só precisa, para os panfletos, eu só preciso de resma de papel, uma pena de ganso ou de metal, bem apontada, e a disposição para varar a madrugada. Os panfletos são uma forma, uma arma de participação política sensacional, porque eles podem surpreender a cidade inteira no amanhã, são as fixadas, sabe-se lá por quem, na coceira de abelha, nas portas de uma casa, nos lugares de maior circulação de pessoas, ou eles podem ser distribuídos de mão em mão. À época da independência, os panfletos estão circulando em todas as províncias, e eles são lidos em voz alta, na porta das igrejas, nas lojas, nas tabernas, nas reuniões públicas, nas praças, você recita panfletos em versos ou em prosa, e eles são recitados nas festas públicas, no teatro, nos saraus domésticos. Eu quero falar de um desses panfletos, foram milhares de panfletos. Um desses panfletos, ele vai ser composto em verso na cidade de Salvador, em 1822. Ele se chama Lamentos de uma Baiana. Ele é escrito, ele foi escrito, por uma menina de 13 anos de idade, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 1822. Nós não sabemos absolutamente ainda, não sabemos nada sobre essa menina. Nós não sabemos nem mesmo o nome dela. Se nós prestarmos atenção ao panfleto que ela escreveu, nós vamos perceber que ela era uma brasileira, ela compreendia muito bem a conjuntura política que ela estava vivendo, e ela estava decidida a intervir com voz própria na cena pública. E vamos descobrir também que a menina de 13 anos sabia fazer versos. Ela escreveu esse panfleto, Lamento de uma Baiana, para denunciar a tirania, a opressão da coroa portuguesa e as violências que estavam sendo cometidas em Salvador pelas tropas portuguesas comandadas pelo general Madeira de Mello. Para o general Madeira, o único meio de impedir a independência era fazer uso da força militar contra os baianos. E Lamentos de uma Baiana se insurge e denuncia essa conjuntura. É um panfleto extraordinário. Ele é um poema político, ele foi escrito para ser recitado em voz alta. Cada estrofe do poema pede uma inflexão diferente e a sonoridade das palavras ela procura, ao mesmo tempo, comover e revoltar, levar o leitor à ação política. O panfleto denuncia a violência, insurge-se contra o despotismo português e afirma a possibilidade de não existir justiça no Brasil. E diz a autora do panfleto que se não há justiça, não há nada que conforte os brasileiros exceto a ação política. Vejam alguns versos do poema. Eu cito De nossos males Justos céus condoei Se a tropa existe não há mais lei. Justos céus De que nos servem as bases da Constituição Se a luz e a tropa só nos querem pôr a escravidão? Justos céus Onde está o direito? De quem sem culpa formada não seria as visprisões triste vítima arrastada? Justos céus Se as nossas cortes não punem tanta maldade ou não haverá mais baianos ou nunca mais tal cidade. O lamento os panfletos o panfleto o lamento de uma baiana ele não desapareceu. Ele está incluído na história do Brasil e sabemos que ele faz parte da sequência de acontecimentos da independência temos acesso direto ao panfleto. É um trabalho notável de pesquisa de reunião e análise dos panfletos que foi realizado por três historiadores Marcelo Basile Lúcia Bastos e José Murilo de Carvalho e foi publicado pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais em 2014. Mas o que eu queria que vocês reparassem é o seguinte nós conhecemos o panfleto mas não sabemos nada sobre a autora pesa um silêncio profundo sobre a menina que escreveu esse panfleto. A gente sente o peso do silêncio nós não sabemos nada da existência concreta da autora a história singular dela é a imensidão do que não está sendo dito. Nós não sabemos sequer o nome da autora desse panfleto. Ela repara a autora foi confinada ao esquecimento e o esquecimento é o modo como você consegue extinguir com sucesso uma experiência no tempo da história. O esquecimento é o portador do silêncio da indiferença da obscuridade esconder ou esconder algo no esquecimento reparem a palavra esquecimento em grego ela é ambígua eu me esqueço pode ser entendido também como eu me escondo a autora do panfleto e a mulher que fala na cena pública ela está escondida ela está fora do relato que a história fez da independência do Brasil o esquecimento é o preço que a menina baiana vai pagar pela transgressão que ela cometeu para uma mulher assumir voz pública é ainda mais perigoso reparem do que aquilo que a voz dela enuncia nós conhecemos o panfleto mas não podemos escutar não podemos conhecer quem assumiu essa voz pública ainda na Bahia eu queria contar uma última história para a gente entender a presença das mulheres posso Ana você me dá mais cinco minutos na Bahia é o lugar onde a nossa baianinha escreveu esse panfleto é o lugar onde os portugueses apostaram muito alto para impedir a independência com a expulsão das tropas portuguesas do Rio de Janeiro em fevereiro de 22 Lisboa vai concentrar em Salvador todo o esforço militar e a estratégia dos portugueses era usar a Bahia como cunha eles queriam meter uma cunha nas províncias Portugal quebrava a antiga colônia antiga América portuguesa no meio e garantir a permanência das províncias do norte no império e uma vez dominada a Bahia claro as forças militares portuguesas iriam atacar o Rio de Janeiro para dominar a Bahia tem uma ilha que é essencial que é a ilha de Itaparica e um rio que é essencial que é o Rio Paraguaçu porque eles representam posições estratégicas sobretudo durante a guerra de independência por quê? porque pelo rio entra e sai mantimento e recurso para o recôncavo é a principal via de comunicação entre Salvador e o recôncavo e é onde se organiza a resistência contra Portugal é a partir de duas vilas do recôncavo a vila de Santa Amada a purificação e a vila de Cachoeira é nessa conjuntura então na ilha de Itaparica e no Rio Paraguaçu que nós vamos conhecer a terceira mulher dessa história que eu queria contar para vocês que se chama Maria Filipe de Oliveira é uma mulher negra pobre morava em Itaparica e ela vivia de mariscar nas praias ela começou a lutar contra os portugueses no Rio Paraguaçu era preciso resguardar a boca do rio para que as tropas portuguesas não entrassem no recôncavo então de alta madrugada a Filipa com a faca de manter a baleia ao alcance da mão ela descia o Rio Paraguaçu num barco a remo até a vila de Cachoeira para levar informações e mantimentos e buscar munição e armas mas ela fez mais a ilha de Itaparica é o local perfeito para quem quer fechar a entrada militarmente da Bahia de Todos os Santos e bloquear Salvador e não por acaso o nome Itaparica em Tupi significa cerca de pedras quando as tropas portuguesas decidiram ocupar militarmente Itaparica aí a Maria Filipe perdeu a paciência e entrou de vez na guerra ela vai organizar um grupo de mulheres cerca de 40 mulheres até onde a gente consegue identificar que estão encarregadas com ela comandando de vigiar as praias essas mulheres subiam nos outeiros e elas levavam tocha acesa de noite e para identificar se os barcos portugueses estavam tentando desembarcar soldados nas praias de Itaparica os soldados da coroa desembarcavam dos botes e assim que eles pisassem na areia eles batiam de frente com um grupo de mulheres elas estavam armadas com peixeiras arpões foices e galhos de uma planta que se chama cansanção cansanção que é um nome que recebia em Itaparica a urtiga brava e a Maria Filipe então surrava os portugueses e obrigava os portugueses a recuar de volta para dentro do mar para voltar os navios na hora que os portugueses recuavam essas mulheres entravam no mar elas entravam no mar com tochas de cabo comprido essas tochas elas fabricavam com chumbo e mecha de palha de coco rodeavam as embarcações portuguesas acendiam as tochas e atiava fogo nos navios a Maria Filipe e as 40 e as suas 40 companheiras incendiaram comprovadamente dois pelo menos dois navios de guerra dos portugueses a canhoneira 10 de fevereiro e a embarcação de guerra militar que se chamava constituição nós não sabemos quase nada sobre as mulheres que formaram o grupo de combate de Maria Filipe sabemos da Maria Filipe porque inclusive ela a memória popular conservou seja nas práticas religiosas seja na cultura popular mas das 40 nós só conseguimos saber o nome de três Marculina Brígida do Vale e Joana Soaleiro e nós então reparem nós sabemos que durante a independência do Brasil havia mulheres que estavam decididas a governar a própria vida que ameaçavam as convenções morais e políticas que estavam dispostas a desafiar o mundo proibido da participação política e reparem também que elas vivem essas três mulheres que eu contei para vocês elas viveram os projetos de independência de maneira muito diferente elas partiram de patamares sociais desiguais e elas atuaram de forma distinta algumas dessas mulheres empunharam armas outras se engajaram no ativismo político mas todas elas em comum recusaram o lugar subalterno que lhes era reservado no Brasil e apesar disso apesar do que elas fizeram nós não sabemos quase nada delas sobre a história que elas desenharam e sobre o modo como elas se posicionaram de diferentes maneiras na cena pública durante a independência do Brasil o protagonismo dessas mulheres continua cuidadosamente esquecido entre os brasileiros comemorar 200 anos depois é uma palavra importante porque significa recordar junto recordar por sua vez significa chamar de volta ao coração a história dessas mulheres e de outras mulheres como Hipólita Jacinta Leopoldina Maria Clemência Ana Lins Maria Quitéria a história dessas mulheres narram um difícil percurso de uma ideia de país que está buscando se tornar realidade lá no século 19 e hoje em 2022 o Brasil vive um tempo sombrio existe um risco real da democracia no país acabar convocar recordar essas mulheres chamá-las de volta ao coração significa convocar a força dessas mulheres e conferir permanência ação política que elas realizaram para mostrar também para nós onde é que estão fincadas as nossas raízes de liberdade soberania república participação política isso pode nos dizer muita coisa sobre as brasileiras e os brasileiros que nós um dia já fomos ou que nós poderíamos ter sido poderíamos ser e quem sabe então chamar de volta ao coração as mulheres da independência essas mulheres talvez nos ajude também a pensar uma outra coisa qual é o brasileiro que nós queremos ser 200 anos depois porque a história não está escrita nas estrelas nós temos tempo para reagir algum tempo para reagir e algum tempo para fazer as nossas escolhas ainda e escolhermos juntas o futuro quem sabe as mulheres recordar as mulheres da independência nos ajude a fazer essas escolhas muito obrigada muito obrigada que ótimo Heloísa que maravilha é muito importante ouvir que ouvir dessas mulheres e de fato dar um quentinho no coração da nossa história eu principalmente eu sou descendente indígena então é uma história que nem sequer é contada agora que está num processo de organização de mulheres de povos inteiros que foram dizimados eu conversava aqui com a Eleonora sobre isso e essas mulheres que viveram ali também a força não tenho dúvida que o que a gente carrega de uma geração para outra que no caso a minha é muito forte a presença das mulheres e com toda certeza fincada aí nesse começo então quero passar para a Eleonora só uma coisa eu vou aguarde porque essa história vai continuar tem atuação das populações indígenas que a gente está levantando para contar principalmente no Espírito Santo no Grão Pará de Legão então tem levantes as populações indígenas foram obrigadas a ser aldeadas por Dom João e aí acontece uma coisa sensacional na hora que elas começam a chegar as notícias que independência significa liberdade eles falam ah é então aí eles acabam com os aldeamentos e entram pelas cidades no Grão Pará tem uma história muito bacana das populações indígenas que precisa ser contada tá no pior isso é muito legal tá eu prometo que eu vou contar um pouquinho aguarde para os próximos capítulos desculpa Eleonora eu tinha que interromper mas não podia deixar de dizer pra ela sobretudo é um diálogo agora com a Eleonora Benecute socióloga professora e ex-ministra da Mulher de Política Pública para as Mulheres querida Eleonora com você obrigada querida Ana minha Anne é um prazer ter estar numa live moderada por você essa jovem indígena que é a secretária nacional de Mulheres do Partido Trabalhadores e das Trabalhadoras que nos dá muita honra é um é uma grande satisfação estar com a Heloísa minha amiga antiquíssima antiquíssima de Minas Gerais BH conterrânea da UFMG e de tantas outras trajetórias então é uma alegria enorme estar com você Luiz aqui e perceber a nossa sintonia que não podia deixar de ser diferente veja eu vou seguir no caminho da Heloísa e vou problematizar dentro de uma perspectiva que eu tenho estudado muito e tenho escrito a partir dessa lógica que a Heloísa colocou que era que eu estava também definida como a minha lógica para falar das mulheres ao ela contar a história da Bárbara da grande jovem de 13 anos do panfleto dos Lamentos e da Maria Filipe que está na minha memória também ela reforça uma questão muito séria na historiografia brasileira o apagamento e o silenciamento das mulheres na história e porque se não fossem historiadoras feministas com o perfil da Heloísa desvendar a história dessas mulheres seria muito mais difícil aliás não seria né e nesse sentido é eu quero para entrar na minha contar também a história quatro historinhas primeiro a história da Joana Angélica porque eu acho a história da Joana Angélica também é ela não é a história da Maria Filipe mas ela é uma história que liga a questão da entre aspas da religião de uma mulher de convento com a indignação da colonização e com a necessidade de uma luta contra a colonização portuguesa e os seus representantes né déspotas no Brasil ela por anos ela já tinha 60 anos ela não era jovem ela nesse ato que ela fez para impedir de dentro do convento da Lapa em Salvador novamente na Bahia né ela tenta impedir a entrada de soldados portugueses no convento e como é que ela faz isso é o todo esse batalhão estava em busca de armas e de para invadir em todo toda invasão tem um ato de agressão não há menor dúvida e ela foi ferida e morreu em fevereiro de 22 então esse assassinato dela como abadeza ele serviu ele é um dos estopis pode ser considerado um dos estopis com protagonismo de uma mulher na luta da independência que são essas lutas aí eu quero entrar o apagamento e o silenciamento das mulheres no Brasil ele se dá de uma forma muito 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 indignante porque vejam bem se nós de 22 e eu concordo plenamente com a Heloísa quando ela fala que trazer à luz essa discussão é iluminar não só a história a participação das mulheres nos processos revolucionários do Brasil mas está dizendo o seguinte as mulheres como protagonistas são sujeitas de direito e assim foi por exemplo na ditadura civil militar quantas mulheres foram mortas foram assassinadas foram presas como eu torturadas e apagadas muito tempo a história da resistência à ditadura civil militar foi escrita pelos homens inclusive companheiros de esquerda uma das primeiras publicações que saem é um livro de fotografia do Daniel Arão Reis que tem fotografia de algumas mulheres nas passeatas e é impressionante nós estávamos na frente e à frente só veio a luz quando mulheres começaram a escrever a história das mulheres no exílio Albertina Costa foi uma e depois várias mulheres começaram a escrever a nossa história e isso você imagina 20 anos a mais há 20 anos atrás há 22 23 24 25 anos atrás no conjunto de 50 anos o desvendamento da nossa do nosso protagonismo se deu muito recentemente e se nós formos pensar dois séculos se repete a mesma coisa é muito olha se não é indignante é muito doloroso principalmente para quem deu a vida é muito doloroso e aí eu quero dizer o seguinte a independência da república não é uma independência ela traz junto não só o que que os portugueses trazem e aí é mais indignante porque fica na sua dina o estupro das mulheres indígenas os estupros das mulheres negras das escravas então veja eu gosto de fazer sempre um paralelo eu quando fui nós quando fomos torturados no pau de arara a gente tinha a ideia de que o pau de arara era um instrumento de tortura trazido pelos Estados Unidos era nada foi trazido pelos portugueses eu sei que tem uma frase da Dilma que é de uma indignação quando ela descobre isso então vejam bem as mulheres negras e as mulheres indígenas as mulheres negras escravas né e as mulheres indígenas foram objetos de abuso sexual de estupro de violência de todas as maneiras isso não está escrito começa recentemente recentemente que eu digo não é ontem em termos de décadas né então veja bem o corpo e a sexualidade são partes fundamentais da construção da identidade nacional quando nós pensamos na mulata bonita na mulata gostosa na indígena com seus corpos nus ninguém pensa na cultura na tradição na preservação do que do que o corpo não significa de uma mulher indígena né então agora por quê porque a historiografia até muito pouco tempo é masculina é patriarcal é escravocrata e e o silenciamento vem daí e aí foi preciso o quê você acha que atrás da Bárbara e com a Bárbara com a Maria Filipa nos panfletos dos lamentos e em tantas outras não existia um enorme número de mulheres anônimas fazendo luta de guerrilha fazendo luta é pequena de onde surgem os quilombos e eu tenho uma coisa muito forte como foi necessário como que essas que o corpo e a sexualidade passaram a ter um protagonismo foi quando foi se viu as mulheres historiadoras grande parte elas se viram com a necessidade de escrever a história da vida privada e a história da vida privada ela vê o seguinte a história da vida pública foi escrita e contada pelos homens a história da vida privada teve que entrar na cozinha no quarto na sala no corpo na sexualidade porque falar de estupro é falar de quê? falar das senhoras de engenho com as suas escravas é falar de quê? Então a história da vida privada é trazer a luz eu até escrevi nasce a história da vida privada que é a história da sexualidade do corpo enquanto as mulheres sempre lutaram na vida cotidiana cultural contra o capitalismo patriarcado a escravidão a misoginia o machismo contra o infanticídio e hoje contra o feminicídio com mulheres cujos nomes não aparecem como as operárias das fábricas as agricultoras as camponesas as que estavam nas guerrilhas nos grupos de resistência as mulheres que estavam na ilha de Itaparica como a Heloísa falou por que que não se só sabe o nome de três porque para a historiografia masculina a história delas não tinha protagonismo não tinha validade não tinha valor não tinha peso na história então é daí que eu consigo que eu chego no corpo e na sexualidade como parte integrando a identidade nacional quando visibiliza os estupros a opressão dos colonizadores a escravidão das mulheres negras e das mulheres indígenas veja para finalizar eu tenho quase que uma clareza muito grande eu ia falar certeza mas não tenho certeza de nada é é uma clareza muito grande que as mulheres silenciadas apagadas que foram ocultadas e são até hoje só não são por causa de nós aqui que estamos aqui falando e de mulheres como nós que estão falando é são parte integrante de todos os processos revolucionários públicos privados e no cotidiano da vida da história brasileira então eu acho muito eu fiquei muito contente com esse debate essa a fundação através da ELT conversado comigo sobre esse seminário sobretudo sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo no país é a pandemia do coronavírus onde as mulheres foram massacradas foram as que mais perderam emprego foram as que mais morreram e que mulheres mulheres indígenas e mulheres negras e quando nós convivemos com esse vírus nós temos o vírus da perda da democracia o vírus bolsonarista que escolheu as mulheres como alvo prioritário e é importante falar nessa semana do 8 de maio as mulheres foram alvo prioritário dessa milícia que tomou conta do Planalto por meio do voto como inimigas é por isso que nós falamos que a nossa vida importa mulheres negras mulheres brancas mulheres indígenas mulheres de todas as diferenças mulheres da comunidade LGBTQIA+, mulheres deficientes jovens idosas é e nosso protagonismo nesse processo do resgate histórico da democracia é fundamental e discutir isso no bicentenário de qual independência nós estamos falando da independência do Brasil sem considerar que gênero raça e classe são estruturantes da radicalização da democracia na luta contra essa barbárie nós corremos o risco sério de continuarmos ocultas ocultando não é que nós ocultando as mulheres nos processos revolucionários então muito obrigada foi ótimo Heloísa cada vez mais instigante né e estamos aí nessa semana do 8 de março basta de Bolsonaro em defesa da vida das mulheres com democracia com o direito de ir e vir e o direito da não violência seja ela qual for né obrigado muito bom Eleonora que alegria poder estar com vocês nessa manhã Heloísa e Eleonora falando um pouco nessa mesa participação das mulheres nas lutas pela independência na construção de uma nação e eu já estou super curiosa para ver a parte também do meu do meu povo dos povos indígenas também que fica eu também Eleonora a gente vai fazer outra para conversar sobre isso também exatamente estou muito feliz de estar aqui com vocês vamos passar para as considerações finais rapidinho de 5 minutos e aí eu já dou um recadinho aqui das próximas meses que vai acontecer desse ciclo do bicentenário de luta independência de 800 de 1822 a 2002 Heloísa quer fazer uma rápida saudação de encerramento o que ele é muito Eleonora falou deixa eu ver falou tudo né mas eu quero só lembrar isso a independência ela é ela precisa ela precisa ser vista para além e fora das margens do Ipiranga existe uma história é verdade existe uma história muito bonita de como que a sociedade brasileira se mobilizou e defendeu projetos políticos nas províncias e essa história a gente não conhece quer dizer nós não sabemos por exemplo nós só conhecemos e olhamos para a independência a partir do processo vitorioso do projeto vitorioso do Rio de Janeiro e esse projeto ele está na base do Estado brasileiro ele é a matriz do Estado brasileiro é um projeto centralizador é um projeto muito conservador que tem na sua base a escravidão e que produz uma uma ficção engenhosa de nação como dizia o Joaquim Nabuco para esconder a sociedade violenta autoritária e racista que vai se formar a partir do dessa da instituição que nos fundou que é a escravidão então mas não foi o único projeto e essa história ela pode nos dizer conhecer essa história saber por onde andaram andou o povo brasileiro nas províncias nas diferentes províncias como é que eles se mobilizaram como é que eles debateram as ideias é muito importante para nos informar sobre as perguntas que a gente tem que fazer hoje então eu acho que no bicentenário da independência nós precisamos conhecer o projeto conservador vitorioso que está na base do Estado brasileiro mas nós também precisamos sair das margens do Ipiranga e olhar para o país muito bom ótimo ótimo Eleonora considerações finais para a gente se despedindo eu adorei sair das margens do Ipiranga adorei sair das margens do Ipiranga acredito que eu moro em São Paulo tem mais de não sei quantos anos mais de 20 eu nunca fui no Museu do Ipiranga então eu preciso não jamais então eu vou nas margens é assim Heliópolis tirar dentes trabalhar com as mulheres lá é e eu acho importantíssimo essa achei importantíssimo essa live essa discussão acho que considerei de altíssimo nível tanto os debates as informações e queria pedir a Heloísa se ela tem alguma referência para me dar ou se ela pode colocar aqui sobre a revolução do Crato da Bárbara que é fundamental que ninguém conhece e olha que eu estive no Crato dando aula seis meses é mesmo? é uma parceria uma parceria é de escola de medicina aí fui lá fiquei lá deixa eu levantar isso para você porque eu estou preparando junto com mais duas mulheres a história o perfil dessas mulheres vai sair um livro vão sair alguns até até julho vão sair algumas coisas que a gente está programando sobre essas mulheres mas é é raro não tem quase nada mas eu vou te passar me manda me manda o seu e-mail que eu vou te mandar isso eu não tenho seu telefone também então como é que ah então então deixa eu te dar aqui peraí eu vou arrumar então eu quero agradecer muito dizer que foi maravilhosa e que a fundação está ganhando muitos e muitos pontos com essas com esses debates do bicentenário da independência que traz a luz questões muito importantes como essa hoje né da participação das mulheres muitíssimo muito obrigada a todas vocês a fundação perceua branco que continua essa questão do bicentenário luta independência e vão ter mais outras mesas agora no dia 19 do 3 lutas populares no Brasil vai ser bem legal também vai ter dia 22 do 3 100 anos do partido comunista então vai ter muita coisa ainda nessa programação desse bicentenário de luta independência de 1822 a 2002 e eu espero todos vocês acompanhando pelas redes aqui no youtube com a fundação PCO Abramo e fiquem ligados nas próximas mesas muito obrigada Eleonora muito obrigada Heloísa de estar aqui com vocês nessa manhã e muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou desculpa aí os problemas técnicos mas deu certo e foi um sucesso um forte abraço tchau o Bruno tchau